Hoje vamos comentar uma questão de direito do trabalho do tema Extinção do Contrato Individual de Trabalho. Vamos ao enunciado da questão. Uma fundação municipal de direito público decidiu implementar uma reestruturação administrativa a fim de produzir melhores resultados com proveito para a sociedade como um todo prestigiando a sua função social e o princípio da eficiência. Para tanto, desenvolveu um Plano de Incentivo à Demissão Voluntária, PIDV por meio do qual o empregado que aderisse receberia as verbas exilitórias acrescidas de um bônus de 80% sobre o seu valor. Ao ler atentamente os termos do PIDV, o empregado Josué de Souza constatou a existência de uma cláusula em que se previa a expressa e geral quitação das obrigações oriundas do contrato de trabalho, nada mais havendo a reclamar depois de efetuado o ajuste. Após refletir cuidadosamente sobre a questão, Josué resolveu aderir ao PIDV. Ocorre que, tão logo recebeu as verbas exilitórias e o bônus de 80%, Josué ajuizou uma ação trabalhista em face da fundação, pleiteando o pagamento de horas extraordinárias e os reflexos delas recorrentes, sob o argumento de que essas parcelas não foram englobadas expressamente pelo PIDV. Em defesa, o antigo empregador reconheceu a existência de trabalho extraordinário, mas afirmou que as querelas oriundas do contrato de emprego já haviam sido definitivamente solucionadas pelo PIDV. Diante dessa situação concreta, é correto afirmar que o pedido de pagamento de horas extraordinárias e reflexos deve ser julgado. Alternativa A. Procedente, uma vez que o PIDV efetua a quitação exclusivamente das parcelas e valores dele constantes. Alternativa B. Improcedente, haja vista a cláusula de quitação geral prevista no PIDV. Alternativa C. Improcedente, haja vista a natureza jurídica de renúncia do PIDV. Alternativa D. Procedente, uma vez que Josué de Souza possui prazo de 5 anos após o término do contrato para pleitear tudo o que entender cabível. Então, você sabe a resposta? Pense um pouco e releie o enunciado se achar necessário. Aguarde 30 segundos. Ou, se você já souber a resposta, clique em uma alternativa e veja o comentário. A alternativa B está incorreta, uma vez que não há referida cláusula de quitação geral, uma vez que o empregado poderá ajuizar reclamação trabalhista pleiteando outras parcelas ou eventuais diferenças. Eliminada a alternativa C também. O PIDV não tem natureza de renúncia, e sim de resiliação contratual. A alternativa D está incorreta, em razão do prazo. Logo, a alternativa A é a que deve ser considerada correta, pois deverá ser julgada procedente, uma vez que a PIDV efetua a quitação exclusiva das parcelas e valores dele constantes. A orientação jurisprudencial do SDI-TST aduz que a transação extrajudicial da PIDV implica a quitação exclusivamente das parcelas e valores constantes do recibo. Gostou? Não deixe de compartilhar e se inscreva em nosso canal. Até a próxima!